Nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar um vídeo comum, como esse, em um vídeo muito mais cinematográfico, assim. E aí, gostou? Bora aprender como fazer? E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre fotografia, audiovisual, faço reviews de produtos e se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo e confere os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já ativa o sininho aqui embaixo também para receber todas as atualizações aqui do canal quando eu postar vídeo novo, tu vai ficar sabendo em primeira mão. E me segue lá no Instagram também, arrobaericvalentim, me chama no direct caso tu fique com alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer em te responder. Nesse vídeo então, eu vou explicar para vocês como eu monto esse meu cenário, como eu monto o meu setup de luz, de iluminação aqui para os vídeos do YouTube. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo várias perguntas de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, de como eu gravo os meus vídeos, como eu faço a iluminação aqui do cenário. Então eu vou explicar para vocês o passo a passo, tá? Eu dividi esse passo a passo em três etapas, é um método que eu utilizo e que eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Independente do equipamento que tu usa. Tu pode usar tanto uma câmera mais de entrada, uma câmera mais baratinha, quanto uma câmera mais cara e com mais recursos, tá? Vai dar na mesma, só vai ter que adaptar de acordo com o equipamento que tu tem. O que eu estou usando de equipamento que geralmente eu uso aqui no canal? A minha aqui no RP e mais a 50mm, ok? A 50mm f1.8. Esse é o equipamento que eu utilizo para gravar, beleza? Então como eu falei, eu dividi esse método em três etapas, três passos, para ficar bem simples de vocês entenderem. O primeiro passo é o cenário. O segundo é a luz, né? Eu vou mostrar para vocês as luzes que eu utilizo para fazer o cenário. E o terceiro passo é o áudio, tá? O áudio, ele é muito importante para o vídeo. A primeira etapa, o cenário. O cenário, ele é muito importante para o teu vídeo e tu precisa pensar muito bem em como tu vai organizar os elementos que tu quer que apareçam na tua cena de acordo com aquilo, com a mensagem que tu vai transmitir no teu vídeo, tá? Então o cenário é importantíssimo e é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Aqui no meu estúdio, eu tenho um espaço pequeno. Ele não é um espaço muito grande quanto eu gostaria. Se tu tiver um espaço muito maior, tu pode trabalhar muitas outras camadas. Quando eu falo de camada, eu falo aqui de primeiro plano e segundo plano, que é muito importante também para o vídeo. Primeiro plano é aquilo que está em foco, no caso aqui sou eu. E o segundo plano é aqui a parte de trás que está desfocada, tá? E a gente poderia trabalhar mais um plano ainda, caso eu tivesse mais espaço, que seria um plano, por exemplo, colocar algum elemento aqui na frente para ficar desfocado também, tá? Isso vai te dar muito mais profundidade no teu vídeo e isso é importantíssimo para deixar o vídeo com aspecto mais cinematográfico, tá? Para não deixar o teu vídeo completamente flat, tu numa parede, por exemplo, se eu ficasse ali atrás colado na parede, ia ficar tudo em foco, tudo flat. Quando eu falo flat, é tudo no mesmo plano, tá? Não ia ter essa profundidade, tá? Primeiro plano, segundo plano. Então, é muito importante tu pensar no teu cenário. E se tu tiver muito mais espaço para pensar nos elementos e como tu vai colocar eles na tua cena, é muito mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, aqui no meu estúdio, eu tenho aqui 3 metros de largura para poder gravar. Isso também é importante que tu saiba, porque se eu fosse gravar com uma câmera cropada, que eu tenho aqui minha SL2, e eu fosse usar a 50 milímetros, o espaço que eu teria aqui ficaria muito apertado. Então, provavelmente ia fechar aqui no meu rosto aqui, ó. Até vou dar um zoom para ficar mais claro para vocês. Se eu usasse uma 50 milímetros numa cropada nesse espaço que eu tenho, eu ia ficar, eu ia ter essa área aqui de gravação. Então, se tu tem uma cropada e tem pouco espaço, de repente tu vai ter que pegar uma 24 milímetros, que vai ficar mais ou menos 35 milímetros, e tu vai ter mais espaço, tá? Tudo isso influencia no teu vídeo. Aqui, esse meu cenário, eu uso a minha mesa de trabalho aqui do escritório, porque eu trabalho com edição, com fotografia, com vídeo. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu faço. A minha bancada de trabalho é essa aqui de trás. Agora, se for gravar, por exemplo, uma entrevista com alguém, tu pode usar uma poltrona, que a pessoa fica sentada, com um espaço legal, pode ser o espaço da... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tu vai gravar um vídeo de um advogado, e esse advogado tem um escritório lá, que é legal, ou um arquiteto, que geralmente tem um espaço bonito. Pô, tu vai lá, tu vai analisar o cenário, e vai colocar uma poltrona, vai colocar alguns elementos, plantinhas, né? Eu tenho aqui uma planta artificial, que também eu gosto bastante, traz esse verde, que é sempre interessante. O que eu quero que vocês entendam é que o cenário tem que ter a ver com a mensagem, com o vídeo que tu vai produzir, ok? Se tu fala sobre fotografia e vídeo, esse meu cenário aqui tá ótimo. Tecnologia também, isso aqui encaixaria muito bem. Agora, por exemplo, um advogado vir aqui falar sobre direito trabalhista num cenário desse, eu acho que não teria muito a ver, tá? É isso que a gente tem que pensar sempre na hora de gravar o vídeo, de pensar no nosso cenário, beleza? A segunda etapa é a que eu mais gosto, que é sobre luz. Então eu vou falar pra vocês de diferentes tipos de luzes, tá? E cada uma tem um papel importantíssimo na hora de gravar o vídeo. Eric, eu não tenho luz, eu não tenho nenhuma luz artificial pra montar, o que eu posso fazer? Aí eu te recomendo usar a luz de janela. Só tem que tomar cuidado com a luz do dia, a luz de janela, porque ela varia muito, tá? Por exemplo, o sol tá bem forte, tu tem uma luz. Aí daqui a pouco passa uma nuvem na frente do sol, esquece, a tua luz ela mudou completamente, tu vai ter que fazer toda a alteração na câmera, ou tu vai ter essa oscilação constante, tá? Então a luz do dia é muito mais difícil de trabalhar do que uma luz controlada como essa que eu tenho aqui, ok? Se tu tiver interesse em comprar algum LED, alguma luz que eu utilizo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, os links vão estar todos aqui na descrição, tá? São luzes ótimas e que eu recomendo demais, ok? Então vai estar tudo na descrição. Se tu não quer gastar e investir em luzes como essa que eu tenho aqui, tu pode fazer softbox caseiro, né? Tem vários tutoriais aqui no YouTube que te ensina a fazer softbox caseiro que pode quebrar um galho. Vai te dar o resultado igual esse? Não vai, mas vai quebrar um galho. Eu usei por muito tempo, tá? Algumas gambirarras que eu acabava fazendo aqui no canal e ao longo do tempo eu fui pegando luzes melhores pra chegar nesse resultado. Então, se tu não tem dinheiro pra investir em iluminação agora, tu pode fazer aí alguns softbox caseiros, beleza? É só dar uma pesquisada no YouTube aí que tem bastante gente que ensina. Então agora eu vou falar sobre as luzes, tá? A primeira luz e a principal que a gente chama é Key Light ou a luz principal, a luz que vai iluminar o teu sujeito, no caso. Eu aqui tô sendo iluminado por essa luz, tá? Essa luz é sempre interessante tu usar ela a 45 graus de cima pra baixo, tá? Então ela tá nesse sentido assim, a 45 graus de mim. Por quê? Se eu colocar ela bem de frente pra mim, eu não vou ter essas sombras aqui, ó. É um tipo de setup de iluminação chamado de Rembrandt, tá? Foi o criador dessa luz, que consiste em tu deixar a luz em 45 graus e ela forma aqui do outro lado uma sombra e geralmente um triângulo aqui embaixo dos olhos. Isso aqui acaba dando um contraste maior pro rosto entre a luz e a sombra e um volume bem interessante. Mas esse não é o único tipo de iluminação, existem outros setups de luz que tu pode utilizar, mas esse é o que eu mais gosto, ok? Se eu colocar a luz aqui bem de frente no meu rosto, o que que vai acontecer? Eu não vou ter sombra nenhuma, tá? O meu rosto vai ficar chapado, completamente chapado, pela luz, né? Lógico. Mas eu vou ter luz pegando no meu rosto todo e eu não vou ter nenhum volume, não vou ter nenhuma sombra pra fazer esse volume, esse contraste. Eu não gosto muito, então por isso eu prefiro deixar ela aqui a 45 graus e ela dá esse volume muito mais interessante, mais cinematográfico. Então essa é a minha luz principal. Eu vou desligar ela aqui pra vocês entenderem a diferença que faz, tá? Eu vou desligar ela aqui. Então, sem a minha luz principal, o vídeo fica assim. Tá? Vou ligar ela aqui de novo. Tenho aqui um aplicativo pra controlar, tá? Só pra vocês entenderem. Então essa é a Key Light ou luz principal, ok? Como tu pode fazer essa luz? Aqui eu uso um LED da Cobor, um CL60, que é um LED muito bom. Ele é muito fiel à cor que ele reproduz, tá? O índice de CRI desse LED é muito alto. Ou seja, o índice de CRI, ele fala o quanto a luz é fiel à cor que ela reproduz na filmagem. Então esse LED, ele tem um alto índice de CRI. Quanto mais alto o índice, mais fiel ele é, tá? Esse aqui é acima de 95. Sempre que vocês forem procurar algum LED pra comprar, se atentem nisso, tá? Procurem LEDs com alto índice de CRI acima de 95 é o ideal, tá? Porque ele vai reproduzir a cor o mais fiel possível, ok? Além disso, eu tô usando aqui também um Octabox de 65cm, não é um Octabox assim tão grande, ok? Com um grid, tá? O grid é tipo uma colmeia que direciona a luz e não deixa ela espalhar tanto para o cenário. Então ela fica bem concentrada aqui em mim, tá? Isso aqui é muito bom porque se eu tirar o grid, ela acaba espalhando no cenário e acaba pegando e iluminando o fundo, por exemplo. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que quanto maior a tua fonte de luz, mais suavidade tu vai ter nas sombras, tá? Vai ser uma luz menos dura. Eu não tô dizendo que luz dura seja ruim, tá? Tu pode pegar, eu poderia pegar aqui e colocar o LED direto em mim, tá? Só que o resultado que eu teria seria outro. Uma luz muito dura com uma sombra muito mais marcada, tá? E acaba evidenciando muito mais as rugas, linha de expressão. Então, mostra muito mais do que uma luz suave. Então, se eu tivesse um Octabox aqui muito maior, por exemplo, de 90cm ou 120cm, eu teria uma luz ainda mais suave. Só que isso exigiria que eu aumentasse a potência do meu LED, tá? Então, entendam isso. Quanto maior a fonte de luz, mais suave vai ser as sombras e a iluminação que tu vai ter aqui no sujeito, beleza? O segundo tipo de luz que é bem importante são as Protocol Lights. São as luzes de cenário. Como vocês podem ver que eu tenho várias, inclusive algumas não estão aparecendo aqui e eu já vou falar delas pra vocês. Eu acabei de desligar uma que tá aqui iluminando o meu computador. É uma coisa tão simples, mas que faz um destaque. Eu vou ligar ela de volta aqui, ó. Eu dei um destaque maior pro meu computador, tá? Então, essa é uma Protocol Light. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é. É um LED da Ulanzi. Um LED muito bom, ok? Ó, já tem vídeo aqui no canal. Ó, se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui na descrição também. É um LED muito bom pra tu fazer esse tipo de luz de cenário, tá? Eu tenho mais um aqui que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, essa é a primeira Protocol Light. A segunda é essa aqui, ó. Que é esse abajur. Isso aqui é muito simples, tá? Eu até tenho um controlezinho aqui, ó. Eu vou desligar ele. Ó. É um abajur simples. Eu comprei num mercado. Não foi muito caro. E aí eu comprei essa luz que tem RGB. Não é uma luz muito forte, tá? Até não gostei muito. Mas é uma luz que a gente consegue mudar a temperatura, mudar a cor. E intensidade também. Então é bem interessante. Tá? Junto com esse abajur aqui. Então, essas luzes aqui. E mais esse bastão de LED da Ulanzi aqui. Que também já tem vídeo aqui no canal. Que é um bastão muito bom, inclusive. Que é o VL119. Bastão RGB com vários efeitos. Eu também uso pra iluminar o meu fundo. Tá? Aqui também tá iluminando o fundo. Então, sem esse LED. Acaba que esse canto aqui fica muito mais escuro. E eu não tenho tanta luz lá no fundo. Ainda falando sobre luz de fundo. Eu tenho aqui também o meu LED da Yangnu. Que tá aqui num tripé. E eu coloquei uma gelatina aqui. É um papel celofane. Que eu prendi na frente dele. Pra dar esse tom de azul aqui, ó. Então eu vou desligar. E aí fica assim o fundo. Sem iluminação. Além desses dois LEDs que estão iluminando o fundo. Eu tenho aqui, ó. Vocês vão ver. São duas barras de LED que eu comprei. Que vai ligado na tomada. E eu coloquei também esse papel celofane azul. Pra dar esse tom aqui no fundo. Ele não faz tanta diferença aqui no fundo. Tá? Na parede. Mas ele ajuda a iluminar aqui atrás do computador. Tá? A dar esse tomzinho de azul. Então eu vou desligar aqui agora todas as luzes. Do cenário. Então agora eu desliguei todas as luzes no fundo aqui do cenário. Pra vocês verem como fica assim. Tá? Não fica ruim. Eu acho que fica bem legal também. As luzes que tem a ver com a identidade. Com a minha identidade da minha marca. Que eu utilizo esse azul. Eu gosto bastante de colocar. E deixa muito mais bonito na minha opinião. Tá? Não sei a opinião de vocês. Mas eu gosto bastante. É... Vocês não precisam usar todas essas luzes. Tá? Mas é interessante, por exemplo. Ter uma luz de cenário como essa. Já faz uma diferença. Inclusive eu coloquei essa plantinha na frente da luz. Que é pra dar um destaque ainda maior na plantinha. Eu acho interessante. Tá? Mas vocês não precisam ter todas essas luzes que eu tenho aqui no fundo. Tá? Ó. Só com o LED da Yangnuo aqui. E agora com o bastão da Ulanzi. Também já preenche. Complementa ainda mais o cenário lá no fundo. É assim que eu gosto de fazer os meus vídeos. Hoje, né? Pode ser que daqui a um tempo eu mude. Mas hoje eu gosto de fazer assim. Com essa luz lá no fundo. Beleza? E aí agora a gente chega na última luz. Que também é muito importante. Que eu não sei se vocês perceberam desde o início. Mas é a luz de recorte. Essa luz que tá aqui no meu rosto. Azul. Essa luz ela tem um papel fundamental. Na hora de a gente gravar o vídeo. Que ela separa a gente do fundo. Ok? Eu vou mais uma vez apagar todas as luzes do fundo. E vou deixar ela aqui pra vocês terem noção do que eu tô falando. Agora com todas as luzes aqui do fundo apagadas. Vai ser mais fácil pra vocês entenderem o papel da luz de recorte. Que tá aqui. Tá? Aqui do meu lado. Vou até pegar ela aqui. Mais um LED da Ulanz. Então eu tenho dois. Tá? Esse que tá iluminando o computador. Mais esse aqui. Que eu uso de luz de recorte. Com o mesmo tom lá do fundo. Tá? Eu poderia mudar esse tom aqui pra um... É... Assim. Também não ficaria ruim. E essa luz aqui. Inclusive. Além de fazer o recorte. Que é separar eu do fundo. Por exemplo. Tô de preto. Minha cadeira é preta. Lá no fundo tá escuro. Se eu não tiver essa luz de recorte. Eu não vou ter essa separação. Vai parecer que eu tô lá no fundo. Que é tudo a mesma coisa. Então além de ela fazer esse recorte. Ela ainda preenche um pouco aqui o meu rosto. Tá? Porque essa luz de Rembrandt. Como eu já tinha comentado. Ela faz bastante sombra. E se tu joga ela mais pro lado ainda. Ela faz mais sombra desse lado. Ok? E essa luz aqui. Além de fazer o recorte. Nesse caso que eu tô usando. Ela ainda acaba preenchendo um pouco aqui. Tá? Se tu não tiver a luz de recorte. Pra preencher o rosto. Tu poderia por exemplo. Usar um rebatedor aqui do lado. Um rebatedor branco. Ou até um isopor branco. Ou uma parede branca. E essa luz que pega. Bate na parede. Ela volta um pouco aqui. E diminui as sombras. Tá? Diminui bem o contraste. Não deixa tão pesado. As sombras aqui do lado direito. Ok? Então. Falando sobre a luz de recorte agora. Ela tá aqui me separando do fundo. Eu vou desligar ela pra gente ver. Ó. Então agora sem a luz de recorte. Olha a diferença que dá. Tá? É. Parece que eu tô aqui junto com o fundo. Tá tudo a mesma coisa. Eu não fico tão destacado. Tá? Então a luz de recorte ela é importantíssima. Eu vou colocar ela de novo aqui pra gente ver. Luz de recorte posicionada. Ó. Aqui no meu rosto vocês conseguem ver esse azul. Que eu acho bem legal. Tá? E me separa bem do fundo. Vou até desligar a luz principal aqui pra vocês verem só a luz de recorte. Olha aqui a luz de recorte. Legal, né? Me separa completamente do fundo. Vamos ligando aqui aos poucos agora. As luzes do cenário. Então agora todas as luzes do cenário, luzes de recorte, estão todas ligadas. E agora é só ligar a luz principal. E aí a gente tem a mágica acontecendo. Ok? Olha a diferença que dá. Tá? Então são essas três luzes. Luz principal, key light, protocol lights, que são as luzes de cenário. Tem várias aqui, mas tu não precisa ter todas essas. Depende muito do resultado que tu quer e do cenário que tu tem. Ok? E tu pode usar também as luzes de cenário, as protocol lights, pra destacar algum elemento que tu tem no cenário. Algum elemento legal. Por exemplo, um quadro. Que se eu tivesse um quadro aqui legal, eu poderia colocar uma luz só pra dar esse destaque no cenário. Então fica muito legal. Assim como tá aqui no vaso de planta aqui, ó. Tá dando destaque aqui pra ele. Ok? E pro computador aqui também. Então é muito interessante. E a última luz, que é a luz de recorte. Como vocês viram, é importantíssima. E pra ficar bem claro aqui pra vocês, eu não falei da luz do teto, por exemplo, tá? Que ela tá apagada, a luz do meu teto. E eu recomendo também que vocês, sempre que forem filmar, não só pro YouTube, mas quando vocês forem filmar, qualquer tipo de entrevista, qualquer coisa, não usem a luz do teto, a não ser que seja uma luz muito boa, que eu acho muito difícil. Luz de teto geralmente não é uma luz boa. apaguem a luz e montem o cenário, como eu mostrei aqui pra vocês. Porque a luz do teto, ela faz sombras nos olhos aqui, ó. Ela sempre vai fazer sombra nos olhos, no pescoço, em uma luz bonita. Não tem nada de cinematográfico na luz de teto, ok? Se for cinematográfica, o cinema usava e ninguém usa, tá? Então, apaga a luz do teto e monta um cenário assim, tá? A luz aqui tá apagada, só pra ficar claro. A última etapa, a terceira etapa, que é muito, mas, gente, muito importante pro teu vídeo. A não ser que o teu vídeo não tenha fala, não tenha um texto, não tenha uma mensagem falada que tu queira transmitir. No caso do meu vídeo aqui, é muito importante que eu tenha um bom áudio. A gente vai falar aqui agora de microfone e de áudio, tá? Se o teu vídeo não tiver um elemento de voz, de texto, que tu precise transmitir uma mensagem, uma história, essa etapa não é tão importante, tá? Mas se tu vai fazer uma entrevista, se tu vai gravar um podcast, não sei, tu precisa cuidar com o áudio, tá? Eu costumo dizer que o áudio aí é 50% do teu vídeo, tá? A não ser que não tenha uma mensagem que tu queira transmitir com a voz. Lá no início do vídeo, eu gravei ele sem o microfone, não sei se vocês perceberam, e depois, quando transformou nisso aqui que vocês estão vendo agora, eu liguei o microfone pra mostrar pra vocês a diferença. Então, hoje, existem vários microfones aí que tu pode comprar, tá? Tanto pra celular, quanto pra câmera. Eu já fiz review de alguns aqui. Esse que eu utilizo atualmente é o da Ulanzi, que eu já fiz review, que vem nessa caixinha aqui, tá aqui na minha blusa. Ele é um microfone feito para celular, para smartphone. Ele tem aqui o conectorzinho pra colocar no celular, e tu consegue usar no celular. Porém, além disso, ele é versátil porque ele serve também como gravador de voz. Então, aqui dentro tem um cartão de memória, onde eu só coloco aqui pra gravar, ele tá piscando azul, e ele tá gravando a minha voz. Depois, na edição, eu só sincronizo o áudio da câmera com o gravador. Então, esse microfone, ele é bem interessante. Além de servir no celular, ele serve também pra gravação externa, como gravador. Então, ele é bem versátil. Mas, tu pode ter outros tipos de microfones. Eu tenho um outro ali, que eu já fiz vídeo aqui também, que é da Andoer, onde eu conecto na entrada de microfone da câmera, e coloco o lapelo aqui e o transmissor, e lá na câmera vai o receptor, e ele transmite esse sinal e já grava direto no vídeo. Eu não preciso fazer a sincronização depois, na edição. Ele já vem sincronizado. Então, se tu vai gravar aí uma entrevista, um vídeo pro YouTube, que como é o caso, é pra rede social, fica atento ao microfone, tá? É muito importante ter microfone. Como eu disse, tem vários aí no mercado. Pode ser aqueles microfones direcionais, que vai em cima da câmera. Pode ser os de lapela. Eu gosto mais dos microfones de lapela, porque eles ficam aqui, mais perto da boca, aqui no pescoço, e a voz, ela fica muito mais clara. E dependendo de como eu utilizo aqui, também vai mudar a entonação, vai mudar a dinâmica do áudio, tá? Se eu fosse usar ele como microfone direcional, aqui na minha frente, como vocês podem ter percebido, mudou, tá? Mudou a dinâmica do áudio. Aqui ele fica também diferente. Eu poderia usar ele aqui também. Por exemplo, aqui, como tem várias pessoas que utilizam, né, o microfone de mesa, tá? Esse não seria o ideal, mas eu poderia usar ele aqui no pedestal e colocar ele aqui na minha frente e eu poderia falar com ele virado pra minha boca, tá? Mas eu gosto de usar aqui como microfone de lapela, fica muito mais prático, fica o que livre, ok? Então, microfones existem, várias marcas, vários modelos. Aqui no canal, como eu falei, tem alguns que são bem interessantes. Dá uma olhada depois, o link vai estar aqui na descrição. E o áudio, ele é 50% do teu vídeo, tá? Então, presta bastante atenção no teu áudio. Se tu tiver uma mensagem pra transmitir o teu vídeo for lindo, maravilhoso, com uma iluminação muito boa, muito cinematográfico, e o teu áudio for cagado, ninguém vai assistir o teu vídeo, tá? Ninguém consegue assistir um vídeo com áudio ruim. Agora, um vídeo que o áudio é maravilhoso, é limpo, seja muito bom de ouvir, e o vídeo é ruim, o vídeo é cagado, as pessoas conseguem assistir. Então, em alguns casos, o áudio acaba sendo muito mais importante no que é a imagem, tá? Então, presta bastante atenção no que tu vai produzir. Agora, algumas dicas aqui pra deixar o teu vídeo ainda melhor. Eu ensinei pra vocês como iluminar da forma correta, mas pra tu alcançar um resultado muito foda, muito cinematográfico, tu precisa usar o teu ISO o mínimo possível. Hoje, as câmeras, as mais atuais, não só as de sensor full frame, mas os lançamentos mais recentes da Canon, Canon R10, Canon R7, elas têm um desempenho de ISO muito bom. Porém, todo mundo sabe, se tu tá nesse vídeo aqui, provavelmente tu sabe disso. Quanto mais alto o ISO, mais degradada fica a tua imagem, mais ruído tu acrescenta na tua imagem, tá? Então, tenta usar o ISO o mínimo possível. Aqui, eu tô usando o ISO em 125. Então, é um ISO muito baixo, tá? O ISO mínimo da câmera é 100 em vídeo, eu tô usando ele em 125. Então, isso preserva toda a qualidade da minha câmera. Ela consegue entregar uma imagem muito melhor, ok? Se eu usasse aqui um ISO 1000, 2000, ia começar a aparecer grão, ia começar a aparecer ruído, tá? Então, presta atenção nisso, usa o ISO o mais baixo possível. Pra usar o ISO baixo, tu precisa iluminar a tua cena corretamente. Isso é fato, tá? E eu já ensinei pra vocês como fazer isso. E a segunda dica aí pra deixar o teu vídeo mais cinematográfico é a edição. Se tu deixar a tua imagem crua, como vocês estão vendo agora, ela não fica tão interessante. Então, na edição, é muito importante tu saber trabalhar as cores, saber usar LUTs, tá? Pra tratar a tua imagem e vai deixar ela muito mais cinematográfica. Existem vários LUTs aí, cinematográficos, várias maneiras de deixar o teu vídeo mais cinematográfico. Eu gosto de fazer assim, no momento, né? Pode ser que daqui a um tempo eu mude, mas eu tô gostando de fazer dessa forma com essa edição, com esse LUT. Ok? Só pra ficar claro, eu edito no Adobe Premiere. Beleza? Então é isso. Só pra recapitular então as três etapas pra deixar o teu vídeo cinematográfico. A primeira delas é o cenário. Pensa no cenário, pensa nos elementos, pensa em profundidade pra deixar muito mais interessante a tua cena. A segunda etapa é o setup de luz. Luz principal, key light, luz de recorte que vai me separar do fundo e as luzes de cenário que vão aí dar destaque pra elementos que tu quer mostrar. E o terceiro e não menos importante, áudio. Compra e investe em bons microfones. Ok? Todos os links vão estar aqui na descrição. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Também comenta o que tu achou desse vídeo. Pode me chamar lá no Instagram também, arrobaericvalentim pra gente trocar uma ideia. E se tu chegou até o final, quero te agradecer e pedir pra te comentar a hashtag cinematográfico. Tá? Comenta aí, hashtag cinematográfico. Eu vou trocar uma ideia contigo nos comentários e pra eu saber que tu chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. E se tu tá aqui ainda, tá? Não esquece de olhar todos os links na descrição e o link do meu curso de fotografia, tá? Lá tu vai aprender muito sobre fotografia, que inclusive tu pode usar pros teus vídeos. Tudo que eu sei sobre fotografia tá nesse curso que tá muito completo. Já tem mais de 100 alunos. Já tem alunos ganhando dinheiro com fotografia. Dá uma olhada, entra lá no site. se tu ficar com alguma dúvida pode me chamar no Instagram arroba ericvalentim pra gente trocar uma ideia. E se tu se tornar meu aluno me manda lá um story me marca no story pra gente trocar uma ideia. Beleza? Gente, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau.